Saber trabalhar com dados estatísticos nos tempos de hoje é muito importante. Nós estamos vivendo a era da informação, a era do Big Data. E fazer boas análises estatísticas com nossas bases de dados significa extrair conhecimento e propor melhorias para a nossa empresa. Você já pensou fazer uma análise de dados dos indicadores da sua área? Entendeu o comportamento histórico desse indicador? Avaliar se ele apresenta variabilidade, tendência, sazonalidade? Se ele tem correlação com algum outro tipo de resultado da sua empresa? Tudo isso você pode fazer aqui nesse curso de Minitab. O nosso curso de Minitab é um curso prático e que vai ensinar você a trabalhar com ferramentas estatísticas desde as mais básicas até as mais avançadas. E as aplicações são diversas em qualquer tipo de empresa. Você pode aprender a fazer o controle estatístico de processos, aprender a fazer análises estatísticas que os Green Belts e os Black Belts aprendem no curso de formação de Lean Six Sigma. Aqui você vai aprender a fazer a análise da sua base de dados, ver correlação, ver se o comportamento dos dados históricos está dentro do esperado, fora do esperado. Isso através das várias ferramentas estatísticas que vamos ensinar durante o nosso curso. Começamos da base, falando de estatística descritiva, gráficos básicos como o Box Plot, o Histograma, análise de séries temporais e vamos avançando no conteúdo estatístico quando a gente entra, então, em testes de hipótese, regressão, correlação. E toda essa gama de ferramentas vai nos ajudar a analisar os nossos dados e tirar conhecimento para que a gente possa gerar melhorias na empresa. Não perca essa oportunidade de fazer esse curso de Minitab. Você vai aprender as ferramentas estatísticas desde as mais básicas até as mais avançadas. Isso tudo com um software super robusto e, ao mesmo tempo, muito amigável de se trabalhar.